Quando a gente faz entrevista com os pais e a gente pergunta qual a razão deles buscarem a arte e educação, quase todos respondem que aqui tem um ensino diferenciado, que a gente ensina valores, que a gente fala de alma com as crianças, e por entender que parece, é isso que os pais estão buscando, esse lado espiritual. Cada criança que nasce ela traz um sol consigo, e esse sol ele vem para espargir os seus raios, e vem a educação formal e ela não permite que a criança demonstre o que ela veio trazer. Cada criança vem com omissão quando desce aqui para a terra, mas aí o que acontece? Vem a educação e começa a engessar a criança, e começa a distorcer o caminho que a criança veio fazer na terra. E vem colocando assim várias camadas e a criança não consegue entrar em contato com a essência dela. Então a educação, a verdadeira educação, ainda não desceu. Porque o que está aí não serve, mas também o novo ainda não desceu. Mas deveria ser uma educação libertadora. Então você não pode ter uma receita de bolo que você aplica e dá certo para todos. que é uma escola oficial, tem o jardim, todos pequenininhos, e a arte-educação, que é um trabalho que a gente faz com crianças da comunidade. Eles têm aula de inglês, eles têm aula de matemática, nós temos aula de música, nós temos coral. Eles trabalham também com horda. A arte, ela aproxima a criança da essência dela, então ela vai expressar. E a criança faz uma leitura do mundo. Você não precisa criar um processo que seja endurecedor para a criança ler e escrever. Eu acho que é trabalhar os valores básicos, sabe? Os valores da fraternidade, aquela educação básica, sabe? Da criança perceber que tem um outro ali, ela pedir uma coisa com delicadeza, ela saber tratar o outro. Sabe? Eu acho que isso que ensina elas é a gente que é adulto. Então a veneração, aquela coisa da gente acender a velhinha, da gente juntar as mãozinhas, a gente fazer uma oração. Isso você está regando as sementes da veneração. E a ser fraterno, né? A ceder, a deixar que o outro pegue também aquele brinquedo, né? Brincar junto. E não essa coisa assim que hoje a sociedade é toda cada um no seu quadrado, né? Então aquilo é pra mim, né? Eu preciso disso. É muito individualismo, né? Nós temos os ritmos, né? Por exemplo, a criança quando está com seis anos, o Valentim, por exemplo, tem aula particular. Ele está sendo alfabetizado, porque ele já está na idade. Então os grupos são idades heterogêneas, porque os maiores ensinam para os menores. A gente tem um currículo também pra seguir. A nossa proposta aqui é como respirar. Então tem atividades que puxam pra dentro, pra inspirar. São as atividades dentro da sala que vocês viram, né? Tem a hora da sintonia, a hora da história, né? A hora do desenho, é tudo pra puxar a criança pra dentro. É o inspirar. E tem o expirar, que é aqui fora. E a gente vai alternando. Inspira, expira. Inspira, expira. É tudo minuciosamente estudado. Não é assim, empírico não, sabe? Viu? Eu acho que eles gostam muito, porque eles quando estão na hora de ir embora, ninguém quer ir embora. Até os pais quando chegam aqui também, eu falo, vocês são também seus filhos, né? Porque eu acho que esse pátio aqui tem alguma coisa de especial ou acaso, porque eles não querem ir embora. Os terapeutas que atendem, né? Os agricultoristas, em geral, psicólogos, atendem as crianças, mas principalmente a família das crianças. O braço de Deus e o braço dos anjos está sempre presente, porque essa escola aqui é um milagre. Porque nós todos somos voluntários. Isso aqui é um milagre. Né?